Olá, Money Report conversa hoje com Dimas de Melo Pimenta III, CEO da DIMEP. Tudo bem, Dimas? Boa tarde, tudo bem? Dimas, hoje as companhias têm um desafio, que é a busca pela eficiência. Isso passa por tornar os processos mais dinâmicos. Como começar esse trabalho? Então, isso é um desafio e eu diria que tem dois grandes grupos. Sem dúvida, a tecnologia é o caminho para a gente buscar eficiência. Basicamente, a hora que a gente fala de empresas mais antigas, empresas com muitos anos de mercado, a hora que você pensa em melhorar a eficiência e adotar a tecnologia, você sempre tem a barreira da cultura. Então, assim, não só é o investimento em tecnologia e processo, mas também é uma mudança cultural. Isso passa, então, por um processo interno, de conscientizar os funcionários. Exato, exato. Na verdade, sim, a gente tem que buscar as melhores ferramentas e, obviamente, a tecnologia nesse ponto. Cada ano que passa, vem ajudando muito e dando muitas opções para a gente. Só que daí não basta adotar a ferramenta, a gente tem que fazer toda uma questão de treinamento e conscientização do uso dela para que ela seja adotada da forma correta e traga o resultado. Qual o cenário nas empresas? Você acha que elas ainda têm esse receio com a tecnologia, com o desenvolvimento de tecnologia? A gente tem visto uma curva de adoção da tecnologia, uma curva exponencial. Então, aqueles preconceitos, aquelas resistências que as empresas tinham em fazer essa migração, até por más experiências, a gente tem visto que cada dia que passa está diminuindo. Obviamente, um grande exemplo para nós é justamente as empresas novas. Porque quando uma empresa está começando, ou uma startup, ou ainda que não seja nessa pegada tecnologia, mas é uma empresa nova, ela não tem a barreira de cultura. Então, você começa a ver essas empresas que estão correndo de uma forma muito mais ágil, muito mais eficiente, usando ferramentas modernas. E aí é onde a gente se questiona e usa como referência. Então, nós, que somos corporações mais tradicionais e mais antigas, por que a gente não consegue ir para esse caminho? E é justamente onde a gente vê a questão cultural e onde tem que se esforçar mais nisso. Que processos dentro de uma empresa podem ser automatizados? Olha, a gente tem visto muito agora, com a questão de inteligência artificial e tudo, o ponto de atendimento a cliente. Então, assim, enquanto antigamente você tinha call centers enormes para atender os clientes, fazer qualificação, fazer todo o filtro e levar o cliente para a solução, hoje, com soluções de software, inteligência artificial e chatbots, a gente consegue, sem interação humana, levar o cliente até a solução dele. Talvez, no pior caso, a gente vai ter um atendente lá na ponta para falar direto com ele, mas já conhecedor do problema e já muito avançado na solução. Como pode ser feita essa migração? Muitas vezes, dentro de uma empresa, tem ainda aquele trabalho manual que pode ser informatizado. Como faz essa migração? Então, esse é sempre o desafio. A questão, as empresas, de uma maneira geral, principalmente as mais antigas, elas tendem a ser burocráticas, tendem a ter muito papel rodando, tendem a ter processos complexos, que muitas vezes tornam o processo inteiro ineficiente. Então, acho que a primeira etapa, pensando em uma transformação, é a escolha de uma ferramenta, ou, no caso, um software, ou a tecnologia que vai ser aplicada, que seja bem adequada. Tem que tomar sempre um cuidado, porque se a gente tenta buscar, às vezes, uma coisa que seja extremamente disruptiva, ela não vai ter adoção dentro. Então, na verdade, as pessoas vão gerar resistência em relação àquela mudança e daí a chance da errada é muito grande. Então, o ideal é buscar uma solução tecnológica que resolva a empresa, que não seja demasiadamente avançada e que a gente consiga adequar a cultura dela a essa tecnologia. Então, é isso. Tem que se adequar o que a empresa pensa, o que os funcionários lidam com isso. Tem que respeitar a cultura da empresa. Tem que respeitar a cultura da empresa. Se for muito disruptivo, tem grandes chances de não ser adotado. Dimas, dentro desse tema, sempre tem uma preocupação com o fechamento de vagas. Como capacitar esses funcionários e realocar eles? Isso é sempre um desafio, porque as pessoas tendem a associar essa adoção de tecnologia com não usar a mão de obra. E daí o pessoal fala, vai ter menos emprego, etc. Eu acho que a questão é que muda o perfil de trabalho. Porque, assim, obviamente as economias evoluindo, os países, as empresas, tudo, mão de obra sempre vai, a necessidade de mão de obra sempre vai existir. O que vai acontecer é que são tipos de mão de obra ou especialização diferente. Então, na hora que a gente fala, o exemplo que a gente deu, por exemplo, de atendimento de call center, provavelmente o número de vagas que existia há 10 anos atrás fosse maior do que tem hoje por conta da automatização. Mas, assim, não é que não vai haver. Esses profissionais têm que ser treinados e capacitados para as vagas novas que estão surgindo. Na sua avaliação, qual a importância dos investimentos em tecnologia? Pensando na longevidade das empresas, eu acho que o investimento é necessário e obrigatório, porque as empresas têm que se adaptar e elas têm que se adequar à realidade do mercado. Uma empresa que não se moderniza, que não adota tecnologia, ela começa a ficar ineficiente. E o próprio mercado penaliza ela no final. E de que forma esses investimentos se pagam? Como eles voltam para a empresa? Essa é uma boa pergunta. Nem sempre é um negócio extremamente tangível, porque você passa por percepção de atendimento dos clientes lá na ponta, pela própria experiência. Hoje em dia tem se valorizado muito isso quando se fala em experiência ao cliente. Então, às vezes até a gente pega o exemplo de reservas online ou alguma coisa do gênero. Às vezes o cliente está passando a fazer todo o trabalho que o atendente fazia, vamos falar um check-in de companhia aérea, você tem que entrar lá, fazer o check-in, você está achando que aquilo lá é uma experiência super legal da perspectiva do cliente, só que a companhia aérea empurrou para você o trabalho que a atendente fazia lá. Então, o ponto principal é, tem que ter muito foco na questão da experiência do cliente e do custo para a empresa, diretamente relacionado a isso. Ainda existe muita burocracia para investimento em tecnologia? O Brasil, de uma maneira geral, ele tem alguns programas que incentivam a questão da tecnologia. Então, tem vários segmentos, mas, por exemplo, no caso da DIMEP, especificamente, a gente trabalha como indústria e tem alguns incentivos para investimento em tecnologia de processos e de P&D. como muitas coisas no Brasil, existe uma burocracia por conta disso, quer dizer, o custo Brasil de preparar documento, de preparar os relatórios, agora saiu regulamentação nova, que eles têm que ser auditados por terceiro. Então, ainda é custoso, mas é um caminho necessário para seguir. O que você acha que precisa ser feito para melhorar esse ambiente? Eu acho que, sem dúvida, a gente precisa, da perspectiva macro, a gente precisa de um investimento maior em educação, porque, hoje, a hora que a gente fala em profissionais de tecnologia, principalmente profissionais da área de software, ele é um mercado muito restrito, então, os profissionais são extremamente concorridos e a hora que a gente começa a capacitar as pessoas desde baixo, num nível maior, a gente passa a ter uma maior oferta e consegue permitir que as empresas investam mais nisso. E a outra coisa é a desburocratização. Sem dúvida, o ambiente brasileiro, ele, a gente estava falando de investimento em tecnologia e processos, eu diria que, hoje, de uma maneira geral, o ambiente macroeconômico, ele é muito burocrático para a empresa. Isso gera um custo adicional e gera uma mão de obra adicional que, em última instância, tira eficiência a nossa. A gente está no meio de um processo eleitoral. Essas incertezas eleitorais travaram um pouco os investimentos. O Brasil também passou por uma greve dos caminhoneiros que abalou a confiança dos empresários. Para a gente encerrar, você acha que, em 2019, com um novo presidente, um novo Congresso, isso dá um ânimo diferente? Você acha que a economia pode voltar a ter um crescimento sustentável? Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a economia é movimentada parte pela segurança e a segurança da economia, a segurança de um médio prazo, traz os investimentos. Os investimentos vão fazer o dinheiro girar no mercado. A gente está exatamente agora numa encruzilhada que a visão pode ser muito otimista ou muito pessimista. Eu acho que não existe meio termo para 2019. obviamente está tendendo muito mais para o otimista e eu acho que, assim, o fato de a gente ver um 2019 com mais estabilidade, principalmente macroeconômica e política, isso já naturalmente vai gerar investimento. Gera um investimento, o dinheiro gira, o dinheiro girou, tudo melhora. Então você acredita que em 2019 o país pode começar com um ânimo diferente? Eu não tenho dúvida que 2019 tem tudo para dar certo. Dimas, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. O Mano Report conversou hoje com o Dimas de Melo Pimenta III, CEO da Edmep. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto